Senhores, seguindo a nossa série de vídeos do Citation 525, nós vamos ver o sistema de trem de pulso. Nós vamos ver a descrição, a operação no sistema normal e a operação de emergência. Tudo isso nós dividimos em três vídeos. Assistam, comentem e curtam o canal. Bem, vamos ver agora a descrição do sistema de trem de pulso do Citation Jet. Descrição do sistema de trem de pulso. O Citation 525 está equipado com três trem de pulso do tipo triciclo. O trem de pulso principal está composto com o seu sistema de freio e uma única roda. O sistema do trem auxiliar está equipado com o sistema de steering e também só tem uma roda. Cada trem vai estar equipado com um atuador. Esse atuador vai fazer a extensão e retração do trem. Esse atuador vai estar equipado com um sensor que vai indicar que o trem está em trânsito ou está bloqueado embaixo. Cada trem também vai estar equipado com uma trava de bloqueio do trem em cima. Essa trava também nós vamos ter um sensor que vai indicar que o trem está bloqueado na posição UP. A alavanca do trem de pulso. Internamente, essa alavanca tem dois micro-suites, que com eles nós atuamos o trem para subir ou baixar. Luzes de indicação. Nós temos três luzes verdes que indicam que o trem está travado na posição DOWN. E temos uma luz de indicação vermelha, na qual indica que o trem não está travado. Válvula somenóide do trem de pulso. Esta válvula que vai abrir a pressão hidráulica para o sistema de extensão ou retração do trem de pulso. PCB. A PCB é o cérebro do sistema de trem de pulso. PCB recebe os sinais de indicação do trem de pulso em cima, embaixo, recebe o comando da alavanca do trem de pulso e envia sinais para a válvula somenóide de controle do trem de pulso. A aeronave também envia sinais para as luzes de indicação verdes e vermelha. A aeronave está equipada também com o sistema de emergência, caso haja uma falha no sistema elétrico ou no sistema hidráulico da aeronave. Esse sistema consiste de um T-handle, que é uma alavanca que vai acionar mecanicamente os bloqueios do trem de pulso em cima, destravando-os. Caso a pane do sistema de trem de pulso seja uma pane elétrica, o T-handle acionará também uma garrafa pressurizada com ar, que servirá de energia para baixar o trem de pulso. O sistema de emergência também está equipado com uma dump valve. Essa válvula é acionada com a energia pneumática e ela abre todo o sistema hidráulico para o retorno, evitando assim o calço hidráulico do trem. Senhores, então essa foi a descrição do sistema de trem de pulso do Citation 525. Confiram ainda os outros vídeos, deixem o seu like e curtam o canal. See you guys!